E aí, boa tarde Graja U Rapsit Não vamo deixar cair energia, não vamo deixar cair energia carai Levanta sua mão pra cima Graja U Rapsit é o bonde a gang do que voces querem ver Graja U Rapsit é o bonde a gang do que voces querem ver E vai escolher E veio o wow 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 Ai 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 Satisfação dole Ey, ey, ey Demorou Vá, vá, ia Da hora mesmo meu mano você tá ligado que eu sei que você é essa gás Dois mil e dezoito por ai você mandava umas rimas legais Penal é que mano você com o passar do tempo foi deseficaz Ao contrário de você meu mano eu fui pra frente cê ficou pra trás Essa aqui é a parada, meu dica, cê tá enferrujado, não tenho dó Pra você tá entendendo o parceiro, porque hoje você caiu no B.O Isso aqui é muita energia, olha lá, mano, eu faço a arte E aqui também tem muita rima boa, mas só de uma parte Por isso, mano, que hoje eu parto no meio Você já tá ligado, tudo tá na minha frente Eu sei muito bem, mano, que você faz feio E eu não quero que faça bonito, olha lá que isso é cabuloso Só que a questão é que se você não fizer o mínimo, vai ser vergonhoso E aí, Dolly, como é que fica essas ideias, meu irmão? Ei, ei Vamos que vamos, então, Dolly MC na voz Vem, vem, quem já conhece isso daqui, vem no grito Vem, 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 vem E quem tá ligado? É pra destruir, é pra destruir Rima boa vai descer, grito alto vai subir É pra destruir, tio É pra destruir, rima boa vai descer, grito alto vai subir Tá em casa Chegando tipo Aristarco de Samos Mudando o mundo, ele é o cêntrico, fazendo o básico Você tá ligado? Falou que foi pra frente Pra mim isso é comum, nunca tarde, riagem Eu só tenho 21, vai com calma Você tá ligado, mano, é assim Você acha que o pico da fama foi perder pro Leozinho? Não, não, não Então pede ajuda pra Jesus Eu mesmo que ganhei o contra contra o Santa Cruz Segura Bagulho é muito louco, é só verdade E isso daqui não é falta de humildade Você foi pra frente, mas tá ligado, eu sou inteligente Quem sabe um dia eu te alcanço futuramente E é isso mesmo, cê tá ligado? Agora eu vou deixar aqui um bagulho pra você explicado Se nós veio do mesmo lugar, então pode pá O mesmo lugar no futuro nós pode alcançar Vixe família Agora ficou embaçado, hein? Ainda bem que eu não sei de nada E aí, vocês ouviram, vocês decidem Muito barulho aí pra quem gostou das simas do Riage Muito barulho pra quem gostou das simas do Dolly Só pra confirmar, Riage Dolly Demorou um a zero pro Dolly Vamos que vamos, DJ Isaac Vixe Maria Ô louco, hein Respeita o beat Põe sua mão pro alto Manda energia pra esses MCs aqui no palco Certo, família? Põe a mão pro alto, família Põe a mão pro alto Geral, quem não levanta a mão pro alto É porque é bolsonarista, hein? Levanta a mão pro alto Olha a mão pro alto que é esse vídeo Ei, 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 ei Tá pesado, velho, bicho A batalha tá pesada, moleque Foi a batalha ou foi o Lada que chegou aqui no palco? E aí, Lada, qual que foi essa fita aí? Foi a batalha Demorou Vamos lá Não percam a energia, família Erga suas mãos pro alto Vem com o Dolly Aê Uou, 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 uou Desculpa as folhas técnicas, mas vamo lá Vai que vai Desculpa as técnicas, mas vamo lá Isso não pode parar O beat travou Porque com certeza não queria te escutar Bagulho é louco Eu vou chegando tranquilão Viagem perdeu o primeiro E ele ficou mal putão Você falou que é vergonhoso Mas eu faço a minha parte Com certeza isso daqui Tem que ser a arte Cê tá ligado que cê é bom Eu também sou, não finge Não é só 2018, é 17, 16, 15 Isso vem de antes, tá ligado? Então segura Bagulho é louco Nós tem que tá de olho Nas viaturas, nem tudo Até na maldade Que vem de todos lados Mas isso não é a questão do nosso improvisado O bagulho é muito louco E eu rimo vagabundo Agora vamo ver se vai ser vergonhoso Esse seu segundo O beat parou pra te escutar Cê não teve sensateia Mesmo se fosse isso Ele parou na sua vez Então nem faz sentido Isso aí é sem indexo Viagem traz a rima Que é um pouco complexo Você falou lá do lezinho aliado Eu nem tinha citado isso Mas ele tá traumatizado Aí é complicado Agora tá na prova Você vai receber uma surra nova Cê falou, mano Que você ganhou o Santa Cruz Agora vou mostrar pra você Ir lá pra Jesus Eu também ganhei o Santa Cruz Meu aliado A diferença é que eu vou representar Nós em outro estado Essa aqui é a parada Cê não é avançado Já vou dizendo agora Porque eu não deixo parar depois Você só faz o feijão com arroz Você 15, 16 Viaje 21 e 22 Três, dois... Três, dois... Falou que tá falado, né, irmão? Quem sou eu? Poucas ideias, não tem nem atenção aqui pro mestre de cerimônia Então vai que vai, DJ Zack Que nós quer musico pegar fogo Onde tem rap até umas horas em geral Curte, tem limite, é Grajaú Onde tem rap até umas horas em geral Curte, tem limite, é Grajaú É Grajaú É Grajaú Onde eu te amasso no beat Tá ligado muito bem que eu mando aqui nessa city Não desacredite que o Dolly vai fazer no edite Como se fosse o Bob E mandando essas tricks Cê falou do passado, 2022 Fizou até que o Dolly aqui é feijão com arroz Então fechou Eu rimo aqui sua rima de novo Porque eu sou tradicional E o Dolly é a voz do povo Também acho que o skate é da hora, não é de moleque Mas cê tá fazendo trick ou arregaçando nas track Essa aqui é a parada, pois eu sei que é meu talento Já que com o tempo passa, botei no conhecimento Você falou meu plano na moral Eu não me importo muito com o tempo Pois vim pra ser atemporal Essa aqui é a parada, meu amigo Pode queima em si Até seu filho, se pá, vai me ouvir É, se pagar eu vi Mas cê tá ligado que eu não entendi muito bem Seu frima de CT, então voltei Bagulho é muito louco, essa é a verdade Se você é temporal, Dolly vem pra ser tempestade Ah, vem fazer tempestade num copo da água Sinceramente, mano, aí eu não guardo a mágoa Sinceramente, maluco, eu não sei Vou fazer você voar daqui, né? Tempestade é Jean Grey Isso é Jean Grey, cê tá ligado, manda bem Só que o Dolly faz o que você faz e muito bem Além disso tudo, eu volto Você não é crack nem trem Por que que você tá citando todos os X-Men? Porque você se zoa até infestade, se ouviu Dolly não faz o que o Reg faz Bom, tentou, não conseguiu Essa aqui é a parada, meu mano Seja experiente e deixe de fazer um verso bom pra gente Ele falou isso no início e agora eu tô no meio O Dolly não conseguiu, graças a Deus que eu não fiz feio Magulho é foda Você tá ligado, então trepeta Tudo que você falou e até agora foi um pateta Ainda bem que isso é tudo questão de pontos de vista Por isso que eu tô representando sempre na pista Meu amigo, olha você, rima porcaria Você acha feio, mas é bonito pra essa maioria Faça um barulho pra batalhar aí, família! É isso aí, agora vocês estão full Tá ligado, né? Vamos que vamos, então O bagulho ficou louco Muito barulho aí pra quem gostou das rimas do Dolly MC Muito barulho pra quem gostou das rimas do Riage Demorou, então É isso mesmo, riage pra próxima fase, certo? É isso? Barulho pra batalha, família, sem maldade É louco, barato Barulho pros monstros Outro Outro